sou arroba guilherme underline lipert e minha expectativa pra esse episódio é não ser demitido da frente de conteúdos da V4 ali no meu perfil de ser persona aqui é arroba denner lipert e minha expectativa é dobrar meu perfil em 60 dias com as dicas do Paulo Cuenca aqui é o Paulo Cuenca e minha expectativa é conseguir ver o Denner numa foto de selfie com essa bundinha apertada caralho sofri bullying aqui galera todo episódio você sofre vou te mandar o tiktok e viraliza aqui é arroba joãovitor e a minha expectativa é aprender como eu faço pelo Instagram passar de 30 mil seguidores boa cara, privilégio ter aqui com a gente pra galera que não te conhece dá uma intro breve assim qual que é a tua e qual que é a tua relação com o conteúdo que é o teu expert da mesa sobre conteúdo cara sou Paulo Cuenca eu trabalho há 10 anos já tentei me definir de várias maneiras conteudista criador de conteúdo já teve uma época que me chamaram de influenciador eu gosto de falar que eu faço conteúdo pra negócio conteúdo pra negócio é minha especialização minha especialidade é conteúdo pra negócio legal e tem alguma diferença do conteúdo pra negócio de outros tipos de conteúdo? porque já te falando aqui um pouco do nosso drama produzir conteúdo parece que pra alguns tipos de negócio pega aqui G4 a própria XP ou a V4 parece que traciona com maior dificuldade em comparação ao conteúdo sei lá de um personagem de um influencer tem alguma diferença tanto no conteúdo pra negócio? é que na verdade desde uma pessoa física ou quem tem uma empresinha pequena autônoma até uma grande instituição você pode fazer conteúdo pra negócio a diferença do conteúdo que não é pra negócio é a pessoa ela não tem um objetivo claro métricas pra acompanhar enquanto ela faz aquele conteúdo é um pouco aleatório quando você começa a mudar a cabeça falar assim desse conteúdo eu vou gerar vai ser um canal de aquisição de clientes vai ser lead ou tem um objetivo de awareness quando você começa a desenhar objetivo dentro de conteúdo aí ele se abre pra esse campo imenso que é como que eu monetizo né esse conteúdo é muito conteúdo pro negócio é muito mais em relação a clareza de objetivo de resultado de negócios do que o tipo de conteúdo em si né tanto por fazer um conteúdo educativo versus dancinha cara você que tá conectado com o resultado pro business então é de negócio então passa exatamente isso você pode ser um influenciador e fazer conteúdo pro negócio inclusive foram os primeiros a fazer ainda que instintivamente mas foram eles que abriram no facão por exemplo tem uma galera que eu vejo que dentro do ambiente mais B2B o cara começa a produzir conteúdo só que não sei se eu tô certo esse é o ponto mas o cara tá meio humilpe entre ser famoso e fazer um conteúdo pra ajudar a empresa a vender mais que parece coisa diferente tipo assim cara reels de dancinha tá bombando eu vou fazer e sendo que não tem nada a ver com a imagem com o branding que o cara tá às vezes querendo construir isso seria uma tem algum ponto de tá certo isso ou talvez seja falta a definição do objetivo correto eu vejo que muita gente tá querendo ficar famoso ao invés de querer fazer o negócio crescer que um não necessariamente tá ligado ao outro né é eles podem se juntar em algum momento mas a grande questão né porque que eu chamo carinhosamente as pessoas de analfabetas de redes sociais porque é essa falta de clareza faz com que pareça com que tudo vale né ah pode fazer tudo que tá na moda vale fazer você perde você descaracteriza a marca é ou você faz alguma coisa só porque seus concorrentes estão fazendo é a mesma coisa que você estivesse vendendo você o pão de açúcar cupcake que ficou na moda você troca o pão de açúcar pra uma cupcake que queria né ou você exatamente você muda pra coisa que tá na moda então eu vendo roupa só que agora parece que estão vendendo muito frozen yogurt daí você vai lá e abre um frozen yogurt então o conteúdo na verdade ele tem que ser um eco da sua empresa não é dissociado ah eu tenho um conteúdo que ele vai navegar nas coisas que estão acontecendo eu tenho um conteúdo que ele é um eco da minha empresa só que eu tenho que adaptar ao novo ritmo de comunicação ao zeitgeist ao zeitgeist ao espírito do tempo que as pessoas estão acostumadas só que ritmo e linguagem não necessariamente tem a ver com fazer o que todo mundo tá fazendo é adaptar a sua linguagem a história da sua empresa as crenças da sua empresa pro ritmo de comunicação que tá rolando agora você acha que eu não aprendi vou inverter tem algum segmento algum setor que você já tentou já pensou já fez o exercício nem de imaginação e falou cara isso aqui é um negócio que não conseguir enxergar ou você um conteúdo interessante que não consegue fazer o conteúdo pensando em resultado de negócio porque eu já vi por exemplo algumas empresas por exemplo a Heiser ela não faz conteúdo pra venda mas ela faz pra recrutamento mas pensando em vendas tem algum setor que você fala cara isso aqui eu não consegui imaginar não existe porque eu tenho aluno de todas as áreas então desde um concorrente é o Guia Bolso que já conta azul que já foi aluno meu faturamento mais 150 milhões a manutenção de ar-condicionado e o maluco de manutenção de ar-condicionado consegue fazer negócio porque o grande lance é o seguinte você estudou uma área você atende clientes quando a pessoa fala assim não existe conteúdo pra aquela área não existe então um papo no mundo real é como se as pessoas se existe existe conteúdo se existe existe conteúdo porque como você falou fulano desde quando você trabalha com energia eólica ele vai desenvolver ele vai falar ele vai falar o que que faz o que que a empresa faz existe uma narrativa então quero dizer conteúdo existe pra absolutamente tudo que existe mas todo o conteúdo pode ficar pode tracionar e ficar popular esse eu acho que é o ponto não acho que daí é o grande erro das pessoas você não tem que procurar ser popular você tem que procurar vender um dos grandes erros das pessoas é que eles acreditam que eles tem que fazer conteúdo e serem do tamanho do Whindersson Nunes não você tem que ser do tamanho do seu mercado legal e aí cai numa questão talvez de você falou você é o tamanho do seu mercado mas uma coisa é o tamanho do mercado outra coisa é o tamanho desse mercado que por meio do conteúdo eu vou capturar aí cai numa questão de cara será que vale a pena nesse momento o esforço de tentar capturar o mercado por meio de conteúdo versus uma mídia paga ou um modelo de parcerias ou um BDR como é que você enxerga essa tomada de decisão você é mais no caminho de cara todo mundo deveria estar fazendo conteúdo em paralelo igual tem gente em SEO que fala não foda-se deveria estar fazendo SEO em paralelo ao resto que você faz ou é mais cara ter o timing ter o momento onde vale a pena você colocar esforço em conteúdo comparando a outros mercados sendo que em algumas situações você deveria começar por conteúdo mas tem situação que não espera e faz depois deixa eu dar um exemplo aqui pra tentar colaborar com esse papo por exemplo tem alguns tipos de produto que eles vendem muito com esse lance de outbound ou enterprise tipo um SAP da vida eu tenho a impressão de que dificilmente o cliente da SAP vai procurar ela no Google vai encontrar no Instagram ele está mais propenso a contratar porque é SAP e ela já é muito estabelecida ou ele vai pedir uma indicação quando o cara vende muito enterprise por exemplo versus o Whindersson que vende pra qualquer pessoa camiseta ingresso de show e foda-se ele quer massa mesmo que cada um vai pagar 10 reais uma vez na vida então ele precisa de volume existe essa diferença pra priorizar se vale a pena fazer muito foco com o conteúdo ou não? Qual que é o ticket de um cliente novo de SAP? Milhões de reais milhões certo? O custo de produção de conteúdo é muito baixo se você no ano fazendo um conteúdo você pega um cliente via conteúdo já valeu a pena eu tenho um cliente que faz 70 milhões se você fosse gastar um milhão em conteúdo no ano seria muito pouco pra eles e muito dinheiro pra fazer conteúdo né? Exatamente então pra mim a prioridade é comece pelo conteúdo por que comece pelo conteúdo? porque diferente de outras formas de captação de cliente o conteúdo você consegue manter as pessoas interessadas na sua marca de fato até elas tomarem uma decisão de compra e pode ser SAP vai ser menos sexy do que o Henderson Lunes é óbvio que vai ser menos sexy mas você pode ter um conteúdo ali sobre soluções sobre como que você aumenta a produtividade benefício de você ter algum alguma ferramenta que nem SAP estudos de caso né? quando você faz esse tipo de coisa a gente esquece que quem faz quem tá no departamento de compra não importa qual produto ou serviço é uma pessoa essa pessoa tá no Instagram né? essas pessoas tem senso de humor essas pessoas consomem conteúdo tem gente que chega pra mim e fala assim ah meu público tem outra objeção né? meu público é rico eu não sei se eu consigo vender pelo Instagram eu falo é mais rico então não consome Instagram e rico também não dá risada né? então quer dizer tá todo mundo lá é mais o que você tem de expectativa em relação ao seu conteúdo de novo se você fecha um deal de 70 milhões valeu a pena um ano de conteúdo pra vender um serviço eu acho que pelo menos pra mim o grande custo de conteúdo não é financeiro direto é de tempo de pessoas boas pra produzir bons conteúdos que essas pessoas poderiam tá fazendo outras coisas que vão gerar resultado assim tem a galera que defende ah não não vai gastar com tempo você pode fazer slow content eu não acredito muito em slow content como algo que funciona de forma cara você vai fazer um post tipo a cada 15 dias um mês eu não acredito nisso como uma estratégia confiável pra gerar demanda de maneira escalável não sei sua opinião mas é tipo o custo de tempo pra fazer bons conteúdos especialmente que tem pouco dinheiro pra terceirizar esse tempo e aí a experiência do dia 4 a gente viu que mesmo a gente tendo grana pra terceirizar o tempo quando os mentores participam do processo fica muito melhor a gente não sempre fica muito melhor e o tempo desses caras sim é muito caro não é porque eles poderiam não é só a hora deles ali é o custo de oportunidade como ponderar essa parte o custo de tempo e de custo de oportunidade de se dedicar a produzir conteúdo no volume e na frequência necessária pra tracionar isso aí também vou conectar com o lance do personagem eu vejo que muitas vezes é importante o personagem ou o casting que tu monta sei lá no podcast as pessoas que a gente tentou montar no podcast que são fixos a gente pensou tipo num cast o cara mais técnico o cara mais sei lá mais engraçado que não manja tanto tecnicamente o Denner é o dono da empresa participa também o dono da bola se não tiver o Denner ele não tem futebol tá ligado é padrão só que esse é o ponto que o João falou às vezes ou o cara não tem tempo o tempo dele é muito caro ou às vezes ele não é um cara legal né João ontem tava conversando com um boarding de gente nova na empresa eu falei não vocês ficam acostumados eu sou chato pra caralho assim mesmo pode ficar tranquilo isso é impressão não o que o cara faz nessa situação tu tem as pessoas ali core do business que manjam que são técnicas mas são chatas não são pessoas não são xuxas eu falo que é o efeito xuxa a xuxa é a xuxa não replica a xuxa sabe como é que faz acho que são duas perguntas uma questão de tempo custo de oportunidade no tempo e a outra é perfil de pessoa é o caso tu tá ruim de pessoa é a pessoa sem tempo a pessoa é chata é assim existem duas realidades uma empresa que tem muito dinheiro e daí você compra tempo e uma empresa que não tem dinheiro e você vai ter que fazer tudo existe o conceito no cinema que se chama limitação criativa que é uma coisa que eu trago por ser formada em cinema que é o seguinte cara eu preciso fazer uma cena de ação e daí se tudo vale você coloca no budget um helicóptero um câmera car um dublê se você não tem dinheiro como que você vai passar a sensação de uma perseguição uma sensação de uma cena com muita adrenalina você vai usar da limitação criativa e você vai mudar o jeito que você filma você vai adaptar para o seu orçamento legal é igualzinho no instagram você pega pessoas que não tem tempo por exemplo tempo ou habilidade que nem ele está falando as pessoas que não tem habilidade por exemplo de aparecer ficar falando nos stories etc existem pessoas grandes no mercado que já provaram que você pode fazer sem aparecer o Icaro de Carvalho por exemplo ele só escreve né então se ele consegue treinar alguém na técnica dele nem ele precisa escrever mais então você consegue é como o processo de qualquer empresa você consegue fazer um playbook mostrar como que é respondido ali os stories como que é o feed e por aí vai você pega eu não tenho mais tempo o meu feed hoje em dia eu nem sei o que posto nele né então eu tenho processo eu tenho uma equipe eu tenho pautas beleza que o dele é bom é verdade eu quando deixo o time eu falo uma bosta então quando você você pega essa essa diferença não é assim ah eu não sei o que fazer eu não eu não tenho habilidade é entenda sua limitação e e faça um tipo de linguagem que você consegue fazer de uma maneira rápida ou você contrata alguém que consegue fazer por você e daí nos stories você vai aparecer de vez em quando dependendo do tamanho da empresa né pra se comunicar se você for muito chato inabilidoso né conversando a própria coisa de você falar que você não tem habilidade já conecta com as pessoas sacou e se você é uma empresa muito grande tipo a XP tipo um banco tipo um Bradesco esse tipo de coisa você consegue fazer personagens que não estão fazendo agora já viram o Will Bank não o Will Bank é porra aquilo ali é incrível né então desde o começo é uma empresa que nasceu com uma persona que se chama Will Oi eu sou Will é tipo um personagem fictício exatamente só que funciona demais porque como nasceu assim não é um puxadinho que fizeram de personagem é de fato um personagem muito nativo digital assim que conecta como se fosse uma empresa que tá jogando o jogo das redes sociais então sempre dá pra fazer na verdade é o esquema é o empresário parar de pensar no sentido assim ai será que eu não tenho um departamento de RH na empresa será que eu faço meu DRE esse mês ou não e entender que na verdade é um braço de marketing da sua empresa obrigatório e daí você vai descobrir como que você vai se comunicar com as limitações que você tem e tu chegou a criar tipo não sei se tu chegou a desenvolver ao longo desse tempo imagino que sim frameworks que tu possa tipo compartilhar linhas editoriais beleza eu tenho recurso e tudo mais mas também não adianta eu publicar qualquer conteúdo ai como é que eu defino essa linha editorial por exemplo porque eu vejo assim por exemplo falou do Icaro ele que só escreve mas eu vejo que tem uma linha editorial que ele segue porque não é só um conteúdo técnico ele faz certas abordagens no conteúdo dele que vai pra um lado nada a ver com o business super pessoas por exemplo no meu feed quando eu posto muito conteúdo técnico começa a cair se tem muita arte por exemplo começa a cair ai eu posto um negócio com a minha mina é 20 vezes mais engajamento do que o conteúdo técnico bando de salari bando de salari tem isso também mas é até foto minha uma foto minha aleatória dá mais engajamento bando de salarica se tirar uma foto sua agora com essa roupa que você fica com a bundinha assim aparecendo eu acho que é muito like assim eu acho que o podcast a imagem do podcast tinha que ser a bundinha do dele esse vai dar clique pra caralho podia ser o personagem hoje a bundinha vai falar mas eu não sei se tem a ver com o formato da mídia que facilita o engajamento fica vermelho não tem a ver com com a linha editorial em si porque eu vejo que nem a TV a TV se tu publicar qualquer merda não vai dar certo depende da linha editorial ou da direção no filme tem um exemplo bom tem um exemplo recente que é o do o do do ah como é que era um filme do Esquadrão Suicida que acabou de ser dois, três anos atrás fizeram o filme foi ruim aí mudaram o diretor tem o mesmo ator praticamente a mesma história só que dirigido de uma maneira diferente ficou bem melhor então a direção do conteúdo ali é uma boa prova de como o diferencial faz faz sentido e como que tu dirigiria a parada a linguagem importa então primeira coisa tudo que tem coisas meio básicas assim tudo que tem muita arte ou que tem logo de empresa vai ter menos alcance vai ter menos compartilhamento vai ter menos engajamento porque as pessoas elas entram nas redes sociais para ter uma experiência social quando é uma empresa falando você já tem aquela visão de banner ah estão aqui fazendo alguma coisa para eu comprar não estão necessariamente me ouvindo o grande lance de rede social é como se fosse uma conversa e não um top down isso tu fala overall tipo youtube facebook instagram em geral em geral em geral de todas as redes cada uma tem uma particularidade de linguagem mas rede social no geral não é assim é mas rede social no geral é assim é social exatamente então quando você pega por exemplo o jeito mais fácil de pensar é assim eu tenho um banco né se eu tivesse uma revista com o nome do banco quais seriam as sessões que eu gostaria de ter quais são as sessões que eu gostaria de ler então você pegou uma coisa muito difícil tipo o SAP né dentro da revista chamada SAP quais seriam as sessões que ajudaria o empresário executivo a tomar decisões então você deixa de falar sobre o SAP e você passa a falar sobre ambiente de trabalho sobre produtividade sobre gestão de tempo porque o que que acontece todo o conteúdo ele tem que falar sobre o cliente não sobre a empresa sempre que você fala sobre a empresa você tá errando e as empresas em geral principalmente as grandes elas não têm força porque elas ficam falando sobre elas sobre as soluções delas sobre a história delas sobre as crenças delas na verdade você tem que contar histórias que sejam sobre quem te vê quem te assiste e essa é a grande virada de chave da rede social que é significado compartilhado e não um significado implantado na cabeça das pessoas e daí quando você pensa assim você consegue fazer uma linha editorial como se você fosse uma revista e obviamente é o que você bem falou a linguagem ela é mais importante ou tão importante quanto o conteúdo porque eu sou formado em comunicação imagina um vídeo meu assim no Instagram eu começo e falo assim hoje nós vamos falar sobre os três pilares do funil de conteúdo vocês estão vendo aqui no quadro negro já fiz aqui um framework baseado em Philip Kotler adendo Philip Kotler daí eu explico o Philip Kotler sacou isso aí não vai ter retenção nenhuma apesar de ser um conteúdo bom e proveitoso o jogo é outro o jogo é lançar um conteúdo superficial que eu tenho uma crença que chama tudo é capa absolutamente tudo é capa então você joga uma isca para você chamar atenção não importa o seu conteúdo porque ninguém quer ver uma dissertação em nenhuma rede social e daí você vai fazendo isso ao longo do tempo para ganhar tempo de tela em algum momento você joga essa pessoa para um tempo de tela maior seja numa live seja numa sequência de 50 stories seja numa landing page seja algum evento de conversão que você aumenta tempo de tela ainda não é venda para você aumentar a autoridade só que você só consegue fazer isso se você for superficial rápido raso e resolutivo isso é o que eu tenho que ser dentro de uma rede social é o que tem que ser por exemplo eu tenho momentos da minha linha editorial dias da minha linha editorial que eu estou recriando agora que eu entro deep num conteúdo não talvez não valha tanto a pena vale mais a pena eu pegar esse momento que era para ser deep e fazer algo técnico mas mais superficial mas por exemplo onde que você faz um conteúdo mais profundo por exemplo um post do instagram um post mais stories que vira um highlight só uma coisa pelo que eu entendi você não vai ficar só fazendo conteúdo deep mas de vez em quando você vai soltar um no lugar certo qual é o lugar certo por exemplo nesse caso no medium é um texto por exemplo é que dentro do instagram dá para fazer todos você consegue fazer o funil inteiro dentro do instagram o lance é assim não é tu publicar todo dia o conteúdo deep mas tu publicar a cada 15 dias no instagram o conteúdo deep nos outros dias tu fez só capa pode ser a capa é para trazer a galera e eventualmente joga o cara para um conteúdo mais deep o conteúdo que você pode colocar profundo no dia a dia do instagram é stories porque stories e daí você começa com essas crenças quando você não pensa em objetivo de negócio as pessoas elas reclamam que elas não têm muito alcance e daí você fica preso querendo fazer só um conteúdo com muito alcance e daí nos stories que é onde a pessoa quer mais relação com você é mais meio de funil você acaba jogando o jogo do topo de funil então o lance dos stories você começa com o conteúdo superficial você garante que você tem o maior alcance possível no começo de sessão e daí depois uns 5, 6 stories se você quiser descer a lenha vai sair fora uma galera só que quem fica você aumenta muito o nível de consciência e deixa mais perto da decisão de compra sacou? então é esse tipo de estratégia que tem que fazer agora se eu faço um conteúdo muito profundo no feed a galera tá consumindo o feed assim eu digo que você vale uma dedada se você fizer alguma coisa que não chame atenção ela não vai ficar e o que você pode fazer é um vírus a capa chama atenção e o textão ele é profundo e daí você garante alcance e uma parte de quem você conseguiu alcance você aumenta o nível de consciência um dos melhores conteúdos que bombaram ultimamente são conteúdos técnicos que eu fiz mais ou menos isso tipo print ou foto de uma estrutura de landing page foda e aí o texto explica essa estrutura e aí sei lá deu muito like compartilhamento etc mas faz sentido isso é legal por exemplo esse tipo de conteúdo que ele tá falando dá muito trabalho fazer dá bastante trabalho e às vezes ele também tem esse dilema vale a pena eu fazer menos conteúdo com mais qualidade ou é melhor sempre fazer mais quantidade esse é o meu dilema eu sou um defensor de quantidade é melhor do que qualidade porque você aumenta o ponto de contato é muito conteúdo né então é muito fácil você ser esquecido na rede social cara qualidade é um negócio subjetivo muito subjetivo vou dar um exemplo um dia desses eu gosto muito do notion né e cara eu tô implementando com um time e tal aí teve um dia desses que eu postei uma sequencazinha mostrando 3, 4, 3 não lembro agora ah como é que a gente organizou o negócio assim foi bem meio bosta cara teve 180 compartilhamentos visto pra mim que tem um alcance de 3 3,5 eu acho que eu nunca tive algo tão compartilhado na minha vida e cara foi assim 3, uma sequência 3 isso eles me mostram ó se eu organizo o notion aqui essa primeira tela tem isso aqui do lado tá assim tem esse modelo aqui bom então você tem uma questão que eu eu erro nisso assumo erro menos hoje mas é qualidade é subjetivo pra caralho às vezes eu acho que a qualidade é ruim e eu vejo lá e a galera tá curtindo e é porque a gente é um ponto aí que tu falou é que a gente tá confundindo qualidade com esforço também tipo dá mó trampo fazer um sei lá uma estrutura de dnp explicar cada passo pô dá mó trampo mas talvez não seja bom não necessariamente tem qualidade pro público exatamente qualidade pra quem qualidade pra mim porque eu acho importante pro meu processo porque eu tava gravando uma aula na minha cabeça é importante mas pro cara se eu tivesse falado olha só o readwise que eu aprendi com o João Vitor aqui que compartilha os negocinhos do Kindle porra do caralho compartilha pra porra pega aquele conteúdo de pql da weforge e posta no feed tem qualidade pra caralho é porque é o seguinte a pessoa te segue porque ela não sabe o que você sabe e daí esse é um clássico tem muita gente que posta pra colegas porque quer ser respeitado pelos colegas só que o público que ele gostaria são de pessoas que não são os colegas são outras pessoas e daí é isso o conteúdo do Notion que ele é que de uma maneira fácil que você colocou ele serve assim ele é mão na massa e aplicável pra pessoa que te segue no dia seguinte ele não se você dá um conteúdo que é muito denso ele nem sabe por onde começar e ele é um conteúdo capa bem simples bem rápido faz muito sentido é rápido superficial e resolutivo é isso raso rápido e resolutivo são os três R's tem um outro lance é superficial e rápido é raso rápido tem outro lance que é o seguinte às vezes tu tem um mix grande de produtos ou de target pegar o João aqui vamos dizer o João ele fala pro dono mas ele fala pro executivo a XP é parecido tem o cara que é ser assessor tem o cara que é ser o investidor tem o cara que é investidor agressivo tem o cara que é investidor moderado como é que ela fala pra todas essas pessoas no mesmo lugar o que que acontece eu tava falando com um cara por exemplo eu tenho um canal no YouTube há muito tempo sei lá 5, 6 anos e a gente ficou uns 2, 3 anos postando vídeo todo dia e o cara nunca tracionou até hoje não tracionou e aí uma das coisas que o cara tava falando ele falando assim o canal é muito foda muito bem feito tem uns vídeos muito bons com frequência caralho só que eu mudo muito o conteúdo um dia é um conteúdo muito técnico pro cara que é marqueteiro e outro dia tô falando pro empresário como legendar um vídeo com o Premiere e depois é um um conteúdo por exemplo como esse como legendar um vídeo no Premiere mega técnico e depois o Denner falando sobre imposto porque imposto é roupa sei lá uma coisa muito aleatória assim pra caralho e o corte do podcast tudo bem mas ainda assim dá merda porque eu tenho várias áreas que eu entendo de criatividade de marketing de influência de marketing de conteúdo se eu fico falando cada hora sobre um deles imagina que eu fale sobre todas as redes no meu Instagram sobre Instagram sobre Youtube sobre LinkedIn o algoritmo ele funciona com a distribuição inicial pra uma base X pra uma porcentagem X da sua base então vamos colocar que é 10% você posta ele entrega pra 10% da sua base e daí o algoritmo ele funciona de uma maneira bem simples ele vai ver se você tá acima da sua média ou abaixo da sua média padrão de entrega quer dizer as pessoas que receberam como que tá a interação delas então eu tenho metade do meu público que tá lá porque quer saber sobre Instagram e outra metade sobre LinkedIn toda vez que eu posto sobre Instagram eu frustro metade da minha audiência né e toda vez que eu posto sobre LinkedIn eu frustro metade da outra parte da minha audiência ou seja se eu concorro com alguém que fala sobre Instagram e outro que fala só sobre LinkedIn eles sempre vão estar na minha frente certo é como se eu chegasse você prefere num restaurante que é japonês ou num restaurante que tem um cardápio japonês e churrascaria é tu fica na dúvida né então você começa a falar hum será eu eu acho engraçada a resistência de grandes empresas já que se eu entro numa XP e eles fazem perguntas pra ver qual que é a minha carteira por que não ter uma XP arrojada XP conservadora XP bababá a gente vê isso no mercado financeiro com os influenciadores a gente vê diferentes canais no caso do YouTube eu tava pensando exatamente como é a solução no caso do YouTube a gente tava a nossa lógica por muito tempo foi eu vou ter os quadros porque daí o cara sabe eu tenho 4, 5 quadros essa era a ideia é toda a teoria não deu certo mas eu tô dando a visão que não era tão idiota a gente não a gente não tirou a gente não tira canais exato e o YouTube era a ideia dos canais tem diferentes quadros aí o cara tá se inscreveu pra ver o conteúdo pra ver o look aí o público aí tinha um quadro chamado lookahead que era de desenvolvimento pessoal e o VQA Tuts que era isso aí legendar um vídeo aí imagina o cara massa esse papo aqui de desenvolvimento pessoal aí vem um Tuts de um treco de legendar um vídeo e ele não vai assistir o vídeo aí ele não assiste e o YouTube entende que o canal é uma merda eu acho que o algoritmo pensa que o nosso canal é esquizofrênico caralho o maluco nunca se decide velho porra cacete o YouTube ele é muito mais tenso o algoritmo que o Instagram porque o que vale no YouTube chama inscritos virtuais virtual subscriber então é assim se você tem um seguidor ou alguém que viu seu vídeo e durante um mês ele tem menos de dois pontos de contato com você ele nunca mais recebe seu conteúdo é se ele olhar mais de dois três vídeos é então você tem uma quantidade mínima e daí você só consegue recalibrar o algoritmo se você pegar um vídeo que bombar muito e aparecer como sugerido pra aquele cara só que como notificação ele não recebe mais você perde aquele seguidor que às vezes você construiu durante anos tipo a gente tem 80 mil inscritos mas a gente tem como se tivesse 10 mil tá ligado porque o alcance tá muito lixo o que você tá falando dá pra matar um canal de YouTube e tipo não tinha uma espiral da morte não renasce a não ser que você dê sorte né que no Instagram você tem um hackzinho você consegue dar uma Instagram é fácil YouTube é pesado YouTube é pesado e daí tem um lance a gente ficou dez anos produzindo conteúdo a gente ficou três meses sem postar a gente tava dando 15 milhões de reviews no mês foi pra três a gente não conseguia vencer não ia mais não ia mais e daí a gente começou a fazer um monte de collab em um mês fizemos 62 vídeos em um mês pra voltar a gente conseguiu chegar em 12, 13 milhões não porque daí você começa a aparecer como sugerido pra muito canal mas tem várias técnicas né de crescer YouTube e sempre manter uma delas é você pegar um título de alguém que já é grande da sua área e fazer sempre o mesmo título porque entra como recomendado por exemplo mas o que que eu faço o que que é uma boa pra empresas ah tem isso a gente faz um exercício no final aqui de qual que vai ser o título do podcast porra tu vai ser bom nessa aí né cara tem um título eu pensei assim ó a gente quando tem convidados as vezes a gente passa por muitos tópicos e pode ou não virar dois episódios dá pra sacanear 10 hacks pra crescer seu Instagram dá pra sacanear dá pra sacanear dá pra fazer vocês acham que vale a pena ser dois episódios acho que foi bom o suficiente pra ter dois episódios quanto tempo gravado só pra saber dá dois dá dois dá dois porque do meio em diante 60% em diante a gente começou a falar sobre crescer seguidores eu vou falar uma coisa que real eu não tenho saco pra episódio cortado no meio eu acho que é bom eu não tenho saco como a gente fez são conteúdos diferentes tá ligado vale a pena a edição que a gente faz a gente sempre deixa o loop no final ali tipo a gente corta numa hora que ele vai entrar em alguma coisa pode ser pode ser eu tô falando que assim eu nunca gosto vamos fazer o seguinte pra galera que tá ouvindo pra galera que tá ouvindo manda pra gente aí no DM que você quiser se os episódios cortados esse vai ser cortado então e se esses episódios cortados fazem sentido ou não pra você valeu a pena valeu a pena esperar por esse segundo episódio que você tá ouvindo agora aí um é sobre engajamento e outro é sobre crescimento é isso aí exatamente comecei e agora dá pra tirar o vídeo né aí você deixa ele solto na mesa e tá claro ele ficou até ficou em choque ali fudeu não mas fica gravado isso aí pro segundo episódio pra galera responder pra gente depois tchau